Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Marcado pela chegada da pandemia de covid-dezenove ao país, 2020 registrou 14,9% de crescimento no número de óbitos no Brasil. Esta foi a maior variação de um ano para o outro desde 1984. De 2010 a 2019, a média de variação ficava em torno de 1,8%. Os dados são das estatísticas do Registro Civil. Clívia Breiner, gerente da pesquisa, cita outros números coletados pelo IBGE. Foram 1.513.575 óbitos registrados no Brasil no ano de 2020. Esse número representa um aumento de mais de 196 mil óbitos se comparado ao ano de 2019. O mês de maio foi o mês onde houve o maior número de registros, seguindo pelo mês de julho e o mês de agosto. Grande parte desses óbitos ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. Esse grupo etário representa mais de 70% dos óbitos ocorridos no ano de 2020. Segundo o IBGE, o aumento de óbitos foi maior entre os homens, chegando a 16,7%. Entre as mulheres, a porcentagem foi de 12,7%. Em tempos de pandemia, o número de nascimentos teve redução de 4,7% de 2019 para 2020. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE, informação para a cidadania.